Seres Humanos, eu tô preso na escola! A professora robô malvada me prendeu aqui, não tá deixando eu sair. E como ela é uma robô, eu tive uma brilhante ideia. Pra começar a fuga dela, eu vou ativar um alarme de incêndio que vai molhar toda a sala. Aí ela vai ficar muito brava e eu vou conseguir meter o pé. Adeus! Agora a gente só tem que fugir dela. Eita! As luzes se apagaram. Isso não é nada bom, seres humanos, ela pode estar atrás da gente. Já deixa o like aí, quem vai me ajudar a fugir da professora robô malvada. Porque ela pode estar atrás de mim e eu tenho que dar um jeito de eu fugir dela. Só que eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Eu não sei se ela tá atrás de mim ou não. Vamos correr, só que parece um labirinto. Essa escola aqui é simplesmente gigantesca. E eu posso... Olha só, ela tá vindo atrás da gente. Corre, 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 corre. Olha isso, seres humanos. Ela tá com os olhos vermelhos. Isso é muito ruim. Vamos lá, seres humanos. Nós precisamos encontrar a saída. Só que eu acho que não é aqui. Bom, conseguimos escapar dela. A gente deu um dibre nela. Agora a gente tem que meter o pé porque ela tá muito perto de nós, seres humanos. Bom, ela tá quase me pegando. Eu não posso errar em momento algum. Porque se eu errar já era. Tem algum colega meu aqui na frente. Ei, eu acho melhor você correr porque ela tá atrás da gente, viu? Ela tá mesmo atrás da gente. Não tem muito o que fazer. Tomara que meu colega saiba o caminho porque aí eu posso seguir ele. E não sabe, não. Lasco, lasco, lasco. Ela quase me pegou, seres humanos. Me ajudem. Deixem o like aí. Será que aqui? Será que tem uma seta apontando pra esse local aqui? Finalmente encontramos. É só eu subir aqui. Ufa! Conseguimos a primeira fuga dela. Agora nós temos que fazer um super parkour muito doido. Que a gente conseguiu. E ela continua atrás da gente. Eu posso ouvir os barulhos daquelas engrenagens dela. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Não. Eu consegui cair aqui perfeito. Eu vou tomar cuidado com esse ventilador. E tem outro parkour aqui que eu já tenho que fazer super, hiper rápido. Lá vou eu. Uou! E conseguimos. Eita. Aqui se isso daqui me fechar já era. Eita, aqui quer me esmagar. Mas ele não vai conseguir. Boa. Consegui passar. Essa foi por pouco. Agora é só subir a escada. Enquanto você se inscreve no canal e deixa o like. A nossa missão agora, seres humanos, é passar nesse ventilador sem deixar ele encostar na gente. Passamos pelo primeiro. Lá vamos nós para o segundo. Deu certo. A gente mandou muito bem. Aqui parece um pouco alto. E o meu amigo se deu mal. Bom, já descemos aqui. O que que está acontecendo? Ah, uma pessoa vem aqui comigo. Eu tenho que ir diretamente. Ai! Ah, professora. Malvada. Ela está atrás da gente. Ela é um robô malvado. Corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Eu acho que eu tenho que seguir correndo o mais rápido possível para esse lado aqui. E aí vai dar tudo certo. Isso se não der errado. Mas eu acho que vai dar tudo certo porque tem as setas apontando para um local específico. E agora eu só tenho que... Ah! Eu acabei caindo. Que maluquice é essa? Aqui tem um balão. E aqui tem um outro lugar muito sinistro. Será que eu consigo pegar esse balão? Eu não consigo, não. Mas não tem problema. Eu vou ir por aqui, ó. Eu acho que é só eu vir até aqui. Aí eu venho com muito cuidado e pulo aqui. E aí eu pulo aqui e eu escapei do fedor. E isso deu muito bom. Agora é outro parkour. Enquanto você aí deixa o like. Eu só tenho que seguir aqui a minha amiga que também está escapando. Vamos lá, amiga. Você consegue. Eu vou tentar ultrapassar ela. Bom, eu tenho que tomar muito cuidado porque eu posso cair a qualquer instante. E cair aqui não seria nada legal. Mas eu não vou cair não porque eu já cheguei. Bom, e lá vamos nós, seres humanos. Estamos subindo super rápido. Está escrito aqui. Cuidado com o pato. Ué, eu não estou vendo pato nenhum. Vamos lá, seres humanos. Eu estou aqui acelerando todos os quilômetros por hora. Eita, é o pato. O pato está vindo atrás de mim. Vai para lá, pato. E o pato consegue andar na terra também. Eu não estou acreditando. Eu achei que aqui ele não ia conseguir me pegar. Mas ele consegue sim. Ufa. Finalmente encontrei a saída. Vai. Ufa. Adeus, patinho. Cué, cué para você. Conseguimos. É só isso. Isso aqui é muito assustador, seres humanos. Eu tenho que esperar abrir. Assim que abrir. Eu vou. Uau. Consegui. E mais um aqui. Uau. E deu certo. Essa foi por muito pouco. Cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Mas eu sempre tomo cuidado, né? Lá vou eu. Vamos lá rapidamente. Vamos aqui. Uau. Uau. Aliás, seres humanos. Eu mando muito bem isso aqui. Consegui. Agora, pelo jeito, temos que subir escadas. Eu não estou acreditando nisso. Olha o tanto de armadilhas. Eu tenho que desviar das armadilhas. Com muita calma. Lá vou eu, seres humanos. É só fazer isso aqui. Aí eu venho para cá. Venho para cá. E passo bem aqui no meio. Aí agora, aula de arte. Eu adoro arte. Então, peraí. Evite os manequins. Eu não posso deixar esses manequins encostarem em mim, seres humanos. Eles são muito assustadores. Uau. Conseguimos. Olha que cara assustadora. Eu não gostei muito dessa aula de arte. Ela é um pouco assustadora. Mas, consegui meter o pé nessa escola. Para onde eu tenho que ir agora? Uau. Tem mais desafios aqui. Eu não acredito. Eu achei que tinha acabado tudo. Olha só onde eu vim parar. Eu caí aqui onde a professora fica. Lascou demais. Seres humanos, lascou demais. Mas, eu tenho que dar um jeito de mexer o pé daqui. Finalmente, eu consegui voltar. E agora, chegou a hora da gente escapar de tudo. E de todos. E vai dar certo, seres humanos. Porque eu sou muito bom. Bom, essa foi por pouco. Eu não podia pisar nessa janela. Porque, se não, ela quebrava. E aí, se ela quebrasse, eu ia acabar caindo lá embaixo com a professora de novo. E foi muito difícil de sair de lá. Bom, agora eu posso ir embora? Caféperia. Eu adoro café. Aonde que tem café pra mim? Eu... Ah! Tem algum barulho estranho. Ai, ai, ai. Eu não tô acreditando. É outro robô muito maluco que tá vindo atrás da gente. Ai, ai, seres humanos. Ai, 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 ai. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tô esquivando desse robô o mais rápido possível. Só que ele continua fazendo barulho muito alto através de mim. Eu não posso pisar nesse rosinha aqui que vai dar ruim. Ai, não é essa porta aqui. Eu achei que era aquela porta ali, mas não é não. Ele tá quase me pegando. Vou. Escapei. Eu não tô acreditando. Eu consegui, seres humanos. Deu certo. Agora eu só tenho que nadar. E tem certeza que é isso? Lá vou eu. Eu consigo nadar mesmo. Eu tô debaixo da água, nadando entre os encaramentos pra meter o pé. E isso tá sendo legal demais. Eu não acredito nisso, seres humanos. Isso aqui é realmente incrível. E agora eu acho que eu consigo meter o pé daqui e sair super acelerado nessa piscina incrível. Vai, vai, vai. Onde eu tenho que sair? Eu quero sair de dentro da água. Ufa. Finalmente consegui sair. E agora eu tenho duas portas pra escolher. Essa daqui não é? Sim, tem aquela outra lá do outro lado. Eu acho que é aquela. Pão. Ou será que é essa? Essa daqui, seres humanos. Finalmente encontrei a saída. Agora é só eu chegar ao ônibus. Eu só tenho que chegar ao ônibus e tudo vai dar certo. Eu vou conseguir fugir. Eu tô ouvindo algum barulho. Nossa. É a professora. É a professora robô. É o pato. Eu não tô acreditando nisso. Os dois estão vindo atrás de mim. E eu só tenho que escapar dos dois. Porque os dois são muito malvados e eu sou muito bonzinho. Eu vou escapar aqui pelo canto, ó. E agora? Agora eu acho que eu vou conseguir, seres humanos. Eu tô super acelerado. Tá o pato e a professora... A professora montou no pato pra vir atrás de mim. Eu só tenho que chegar até o ônibus. Eu tenho que chegar até o ônibus. Vai ser sucesso, seres humanos. E tá sendo sucesso. É só eu entrar no ônibus e tudo vai dar certo. Mete o pé, motorista. Rápido. Eles estão... Adeus. Eu consegui escapar. Tchau pra vocês. Já deixa o like aí, seres humanos. Que nós estamos metendo o pé nesse lugar. E nós conseguimos. Por isso, clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na sua tela. Eu...